salve salve rapaziada começando mais um vídeo e não tava conseguindo postar esse vídeo essa semana esse vídeo porque eu tava tava clipado tá de grande inflamada né daí eu não tava conseguindo postar o vídeo daí eu queria compartilhar com vocês e eu peço desculpa porque eu não tava conseguindo passar o vídeo e quero que você escreve e se inscreva no meu canal deixa o like compartilhe todos os seus amigos e falar me segue no facebook também e quero deixar o canal do meu irmão é scottjp e um outro canal que é do meu amigo é android tm o cara cara é manja em gta vai lá se inscreve no canal dele vale que veio pelo alemão e deixa o like e eu tava baixando algumas músicas pra pra nós pra mim postar no vídeo na hora que eu soltar esse vídeo aqui e amanhã eu vou lá ver um negócio negócio da escola e daí não vai tá não vai tá para mim postar dois vídeos por dia porque é a escola do chapão aqui é do é tá de de manhã até a tarde não é igual do brasil né daí a minha escola é longe amanhã é só reunião pra mim conhecer a escola pra ver como que vai ser né daí se eu conseguir gravar eu gravo pra vocês aí né e deixa o like compartilha se inscreve no canal no canal e é isso e é isso é nóis falou